Estamos a ficar bananas, eles vão mudar isto, podem crer Vivemos numa república das bananas, uma visão um pouco engraçada Chegarão, macacos ao comando, com uma alegria descontrolada Vejam as palhaçadas sem fim e de planos sem nexo Deixar de rir não podemos, está tudo maluco, é o que vemos Vem aí eleições de novo, cheias de negócios da China Fazem promessas e não podem cumprir as campanhas nas ruas Só pra nos fazer rir, debate sem fim, sem nada que dizer Estamos a ficar bananas, eles vão mudar isto, podem crer Estamos a ficar bananas, eles vão mudar isto, podem crer Estamos a ficar bananas, eles vão mudar isto, podem crer Vivemos numa república das bananas, uma visão um pouco engraçada Chegarão, macacos ao comando, com uma alegria descontrolada Vejam as palhaçadas sem fim e de planos sem nexo Deixar de rir não podemos, está tudo maluco, é o que vemos Vem aí eleições de novo, cheias de negócios da China Fazem promessas e não podem cumprir as campanhas nas ruas Só para nos fazer rir, debate sem fim, sem nada que dizer Estamos a ficar bananas, eles vão mudar isto, podem crer Vem aí eleições de novo, cheias de negócios da China Fazem promessas e não podem cumprir as campanhas nas ruas Só para nos fazer rir Estamos a ficar bananas, eles vão mudar isto, podem crer Estamos a ficar bananas, eles vão mudar isto, podem crer Estamos a ficar bananas, eles vão mudar isto, podem crer Estamos a ficar bananas, eles vão mudar isto, podem recorrer E vamos caro, não obstante, todas as ruas E vamos caro, que vem dança Amém